Fala galera, tudo bem? Eu sou Danilo Pereira. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu canal é focado em estudos para as apostas esportivas. Então aqui no meu canal eu trago conteúdos gratuitos, onde você vai encontrar desde os principais pilares de gestão de banca, como apostar com valor, trabalhar com as fairlines, enfim, que tem muita coisa interessante pra você. O tema desse vídeo é um tema muito curioso, porque é tema de um termo que tem sido muito falado nas apostas esportivas, que são as famosas consultorias. Eu de verdade não sei de onde surgiu esse termo, mas consultoria, ele vem muito mais numa pegada técnica de coach, de te ajudar a enfrentar algum tipo de situação, trabalhar de uma maneira profissional, é como um consultor mesmo. Porém, nas apostas esportivas, esse termo, ele se difundiu de uma maneira muito grande, o que tem causado um pouco de estranheza pra muitas pessoas, e muita gente tem me perguntado, o que é consultoria, Danilo? Vale a pena contratar uma consultoria? A realidade é que hoje, o que a gente chamava antigamente de serviço de PIX, o próprio tipster, né, que vendia lá o seu serviço, ele tem sido chamado de consultoria. E aqui eu queria dar a minha opinião sobre esse tema. Vale a pena contratar uma consultoria? Depende do seu perfil como apostador, tá? Se você tem um perfil de um cara que não quer ter muito conteúdo técnico, se preocupar com isso, você quer mais, colocar o teu dinheiro, investir, ver esse dinheiro girar, e daí, enfim, trabalhar com a sua banca, mas contratando completamente opiniões de outros profissionais, eu acho que vale a pena. Obviamente que eu não tô falando que você tem que contratar todas as consultorias, você tem que fazer uma análise muito criteriosa, tem alguns vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso, se liga muito primeiramente em ROI, você tem que ver o retorno sobre o investimento desse consultor, desse tipster, enfim. Uma outra coisa é ver se a sua banca está preparada para receber as PIX deste consultor, porque você tem que olhar o número de apostas que são efetuadas por mês, por dia, por semana, para ver se você vai conseguir acompanhar esse volume, e principalmente ter uma gestão de banca associada a esse serviço. Não adianta a sua banca ter 20 unidades e você contratar um serviço que vai apostar 20 unidades em 3 dias, a chance de você quebrar é grande. Então, divida a sua banca de acordo com esse consultor. Se ele é um consultor, ele tem que te explicar como que é a gestão de banca que ele recomenda para esse serviço, tá? Faça também as contas se a mensalidade que ele está te cobrando está de acordo com o tamanho da sua banca, né? Por exemplo, meu serviço de PIX, eu não gosto de falar consultoria, eu falo meu serviço em si, ele é um serviço para bancas grandes. Então, não adianta você contratar meu serviço com uma banca muito pequena, eu nem deixo você contratar porque você vai sendo prejuízo. Você tem que ter uma unidade relativamente alta para poder pagar o seu investimento. Então, se liga muito nisso, tá? E principalmente, os mercados que esse consultor aposta, que ele vai recomendar nas PIX dele, é muito importante. Porque não adianta você trabalhar em casas de aposta profissional e utilizar mercados de escanteio, de cartões, isso não vai rolar. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, assim, consultoria nas apostas esportivas estão crescendo, vão aparecer muitas e muitas e muitas com a grande industrialização desse mercado, a legalização das apostas, isso vai chamar a atenção de mais pessoas, mais vendedores. Cabe você a decidir aonde é que vale a pena investir o seu dinheiro. Se você tiver um perfil mais de investidor, eu acho que pode ter valido a pena. Mas se o seu perfil for de conhecimento técnico, de fazer as suas próprias apostas, não vale a pena. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, você tem que decidir se você vai ou se você não vai. Não tem como você contratar, ou pelo menos não vale a pena, contratar uma consultoria e você não seguir todas as apostas. Então, você tem que confiar naquilo que você está contratando. É saber que você vai passar por períodos de bad run, o que é extremamente normal, e que nessa bad run você vai continuar colocando as apostas. Não caia no erro de começar e desistir. Então, ou você confia ou você não confia. Tá legal? Isso é uma coisa importante. Porque se você começa a apostar e larga na fase negativa, quando vier a fase positiva, fatalmente você vai deixar de ter feito as apostas. Então, prepare sua banca para isso. Não entre em uma consultoria acreditando que você vai ganhar logo de cara aquele ROI prometido pelo profissional. Esse ROI vem de ondas positivas e negativas. Então, entenda que tudo isso precisa de paciência. Tá legal? Então, acho que isso é muito importante nessa caminhada. Bom, é isso, tá? Isso é consultoria. E aqui está a minha opinião. Não vou responder para vocês, galera. Se vocês me falarem, ah, vale a pena contratar X, Y ou Z, isso é muito individual, tá? Cada um pode ter a sua opinião. Eu prefiro me resguardar. Então, essa é a pegada de consultoria. E é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Um termo novo que surgiu no mercado. As pessoas estão usando muito. Então, aqui está o significado e a minha opinião sobre isso. Valeu? Um fortíssimo abraço para você. Estamos juntos. Continue ligado no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. E vamos ver muitos conteúdos ainda nessa semana. Valeu? Um forte abraço. Até mais.